que ele vai entrar aqui com uma informação, parece que vai ter um novo momento, uma nova fase de inscrições para a Corrida do Porto, é isso meu querido? Pois é Toninho, boa tarde para você, boa tarde para todos que estão acompanhando o Voz do Litoral, inscrições que já reabriram na verdade aqui em Paranaguá para a Corrida do Porto. Foram 500 vagas, 400 já foram abertas e já foram preenchidas e nesta sexta-feira mais 100 novas vagas vão estar abertas então para quem quiser participar da Corrida do Porto. Uma corrida inédita que vai ser 100% dentro do CAIS, do segundo maior porto do Brasil. Inscrições né Toninho, que nós falávamos aqui que até o dia 28 de abril elas se encerraram, elas se esgotaram, foram mais de 1.500 pessoas, na verdade 1.500 pessoas que fizeram então essa inscrição no primeiro momento. Depois nós tivemos então a reabertura dessas inscrições, isso por quê? Porque o Porto está auxiliando também na ajuda, no resgate das pessoas lá no Rio Grande do Sul e claro que toda a verba dessas inscrições serão destinadas então para que a cidade se reconstrua e as pessoas consigam voltar a ter a sua vida normal lá no Rio Grande do Sul e isso se é possível depois de toda a catástrofe que aconteceu lá no Estado. De acordo com a programação do Porto, em 24 horas desde a reabertura, o Porto do Paraná já arrecadou 60 mil reais em inscrições. Foram 400 inscrições em apenas 24 horas pelo site do Ticket Esportes e a expectativa é de esgotar então as 100 vagas nesta sexta-feira. A corrida do Porto que vai acontecer então no dia 9 de junho vai contar também com provas então de corridas de 5 e 10 quilômetros e caminhadas de 3 quilômetros. Então quem ainda não fez a inscrição ou até mesmo perdeu até essa reabertura tem hoje ainda sexta-feira para tentar uma vaga para participar dessa grande corrida, dessa grande movimentação que a Portos do Paraná vai realizar em Paranaguá e claro com um gostinho de solidariedade com o Rio Grande do Sul. Tânio? Verdade, tomara que o tempo esteja como hoje, né? Bonito, linda a imagem de fundo aí, né? Onde você está. Muito bacana mesmo. Tá bom, meu querido? Um bom trabalho para você, para o Luiz Prestes que você está trabalhando com ele hoje, né? Tá bom, meu querido?